Madruga, som, inspirando novos projetos. Estamos agora com a nossa nova invenção de fazer fio, de rolar fio à base elétrica. Aí, ó, a base elétrica. Mais rápido, mais prático. Essa é a nova invenção de Ângelo. Não pode fazer com muita força, porque senão ele faz pororoca. Não pode fazer pororoca. Isso aqui era tudo feito manualmente. A gente ficava enrolando manual, mas agora não. Em pleno ano 2022, estamos fazendo eletronicamente. Madruga, som, inspirando novos projetos. E aí, ó. O que é? Pronto!